A gente está aqui se preparando para ver o desfile da Vila Rica e essa escola que vai falar sobre o caboclo tem uma peculiaridade, Mônico e Fernando. Olha aqui o Leco, que é da equipe de segurança da LERJ há quase 40 anos. É um dos compositores da escola. Leco, você com essa função de segurança agora aqui na escola, na Vila Rica, o que esse enredo vai trazer para a gente? É, vai trazer, eu acho, muita alegria. Vai falar da mata, vai falar dos índios. E é o que nós estamos precisando, tentar resgatar a nossa Amazônia. Porque do jeito que está tacando fogo em tudo, não dá para a gente nem respirar hoje. Então a gente vai ver o que ela vai trazer aí na avenida. Ô César, e tem uma outra curiosidade, já falando sobre o caboclo, que é a questão do caboclo coba cloral, um dos mais conhecidos aqui no Rio de Janeiro, justamente por fazer previsões climáticas para a população carioca pela prefeitura. É, o que acontece? A previsão é alegria, é festa, é trazer tudo de melhor. E trazer, né, resgatar aquela festa que o caboclo coba, os seus irmãos, para poder trazer e ver, e louvar essa natureza maravilhosa, que é o sincretismo, é a força, é a luta do índio, né, resgatar tudo isso que é maravilhoso com a nossa Vila Rica. Ô Guli, fala para a gente qual é a sua expectativa com esse samba pronto, que a escola está linda aqui, a gente já está vendo a comissão de frente se preparando para entrar. Qual a expectativa para esse desfile? A expectativa é que dê tudo certo, que nós somos compositoros da escola, e fomos oito finais e perdemos, e não abandonamos a escola em momento nenhum. Então nós viemos com garra, fizemos um samba, graças a Deus, acertamos a mão, eu, meu irmão, César, Júnior Fionda, Lequim, Fadivo, não esqueci de ninguém. E vamos partir para dentro, vamos ver que bicho vai dar. Boa sorte, voltamos com vocês, Mônica e Fernando na cabine.